A gente lê ainda low-kitches, hello-kitches da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo. E um vídeo mega especial e mega, ai gente, mega, 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 mega pedido. Basicamente, ao longo deste tempo, eu tenho recebido milhares de mensagens de perguntas sobre pincéis. Quais os meus pincéis favoritos? Qual a minha marca de pincéis favorito? Um kit que me recomendas? Quais os pincéis melhores para kits de iniciantes? Portanto, milhares de perguntas à volta de tudo o que engloba pincéis. E hoje eu trago-vos 3, o meu top 3 de pincéis. E não são pincéis tipos desta marca específica, mas os tipos de pincéis que vocês não podem viver sem. Portanto, é um top 3 em 3, esperemos que sejam 3 minutos, de pincéis de vida, basicamente. Aqueles pincéis que são mesmo importantes vocês terem. Vocês podem maquilhar-se inteiramente com as mãos, com os dedos, com cotonetes, mas têm que ter, na minha opinião, obrigatoriamente, estes 3 pincéis. Estes 3 tipos de pincéis que são mesmo muito importantes. Para começar, eu vou começar com aquele que eu acho que revolucionou a minha vida. Claro que nós temos, à parte de pincéis, nós temos as beauty blenders, as esponjinhas de maquilhagem, que também fazem muito do trabalho. Mas, se vocês também não têm esponjinhas, vocês também não precisam. E, sinceramente, eu acho que faz mega diferença um pincel de base. Aplicar base com as mãos é uma coisa... eu nunca fiz, acho que nunca na minha vida fiz. Mas, quer dizer, claro que já tive que o fazer em desafios ou em... por situações diversas. Mas, não propositadamente. Não, tipo, eu vou me maquilhar com as mãos porque eu gosto de maquilhar com as mãos. Detesto. Não gosto. Até acredito que haja muitas maquilhadoras que usam as mãos porque os nossos dedos são a forma mais parecida com o nosso rosto. E fica um acabamento natural, bem preenchido. Acredito nisso tudo, mas eu, sinceramente, não me vejo a usar os meus dedos para aplicar base. É simplesmente estranho. E pensar que vou sujar as mãos para aplicar base causa-me alguma confusão. Portanto, eu lembro-me de não perceber absolutamente nada de maquilhagem, quando nem sequer andava neste mundo, quando nem sequer era maquilhadora, quando nada, zero. E lembro-me de aplicar maquilhagem, base, no rosto com umas pões daquelas gigantes, assim, grandes, espalmadas, tipo, da loja dos chineses, e eu adorava e ficava lindo. E depois aquela esponja começava a acumular tanto produto que depois nem era preciso colocar a base. Já lá estava, era só... Está bom, amiga, está bom. O que hoje em dia eu acho horroroso e anti-higiênico e tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, era a minha ideia naquela altura e funcionava. Mas mesmo assim eu não utilizava as mãos porque fazia-me alguma confusão, sabem, borrar as mãos todas para aplicar a base. Portanto, o primeiro é um pincel de base e não é por acaso que eu vos estou a mostrar este, que é da região make-up. Eu gosto imenso deste pincel. É assim, eu já tenho muitos pincéis de base, obviamente. Há alguns que eu também gosto muito. Mas em relação à qualidade de preço, em relação a ser uma marca portuguesa, de uma pessoa que eu gosto, portanto, eu acho que justifica-se. O preço é ótimo para a qualidade que ele tem. É dos melhores pincéis de base que eu já experimentei. Acho que se vocês já ouviram falar deste pincelinho, alguém na vossa vida que vocês sigam e que já tenha falado sobre este pincel, provavelmente já ouviram dizer a mesma coisa, que é o melhor pincel de base que existe. Porque é de facto muito, muito bom. Ele é muito macio, ele é super flat, portanto, a base até não passa, estão a perceber. Ele é super preenchido, muitas cerdas. Eu gosto imenso deste pincel. Ele aplica muito bem e depois não deixa riscos, obviamente, porque ele é tão macio, tão fofo. Fica um acabamento perfeito, flawless. Eu tenho imensos pincéis de base, como eu digo, mas este aqui é mesmo aquele que eu prefiro em termos de preço, qualidade. Não, é verdade. Também temos que ter isso em conta. E por ser uma marca portuguesa, nós temos que apoiar o que é portuguesa e a Tânia, que é a dona da Arras & Makeup, é uma querida e esforça-se mesmo por este projeto. Portanto, eu acho que sim, que nós devemos apoiar. Eu vou deixar o link deste pincel aqui em baixo e vocês comprem. O serviço de venda é espetacular, é super rápido, portanto, e mesmo o serviço de apoio a cliente também é super ótimo. Portanto, eu recomendo muito. Comprem este pincel na vossa vida. Vocês vão precisar. Se vocês estão a começar, se vocês já estão há muito tempo na maquilhagem, mas não têm um bom pincel de base, comprem-se a sabor. Mas depois de uma pele bonita, nós precisamos de um olho bonito. Por falar neste olho, se vocês ainda não viram a make deste olho, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem a maquilhagem deste olho. Vamos falar de, obviamente, maquilhagem de olhos. A única coisa que eu acho imprescindível, o único pincel que eu acho imprescindível numa maquilhagem de olhos é um pincel de esfumar. É assim, nós temos os pincéis de detalhe, nós temos os pincéis de aplicação de sombra, nós temos os pincéis de preenchimento de sobrancelhas, de eyeliner, de sobrancelha... whatever. Uns mais pequeninos, outros maiores, uns mais redondos, outros mais... percebem? Mas o pincel de esfumar é aquele que é mesmo necessário. Vocês aplicam uma sombra, vocês esfumam essa sombra no vosso côncavo e estão ready to go. Eu tenho aqui para vos mostrar o pincel que eu mais adoro, que eu, tipo, apaixonei-me e é o que eu mais compro. Eu não sei, mas eu devo ter, provavelmente, uns 20... 20 se calhar é exagero, mas devo ter... não, se calhar tenho 20. Pincéis iguais a este, porque, de facto, facilita-me imenso a minha vida, não só... Obviamente, isto, 20 pincéis não é só para mim, para o uso próprio, para nível profissional. Que é este baby lindo, super fofo, super maleável, da Poly E. Eu vou vos dizer a referência, mas, de qualquer forma, eu vou também deixar aqui em baixo, que é o 02887. Às vezes ele há, outras vezes ele não há. Ele vende-se na pluricosmética. É maravilhoso, porque é super, super... sabem? Fluído. Então, basicamente, o que eu faço com este pincel é sombra de côncavo. Mas este pincel não é o pincel que eu vos quero recomendar a toda a gente. Porque, obviamente, ele é muito fluído e ele não deposita muita quantidade. Então, se vocês não têm sombras extremamente pigmentadas, têm sombras, sabem, que são um pouquinho pigmentadas, com este pincel vão conseguir ainda menos pigmentação. E também não vão conseguir muita definição. Ele serve, essencialmente, para uma sombra inicial de côncavo. E depois, se vocês quiserem intensificar ou se vocês quiserem dar um detalhe, este aqui não vos vai dar isso. E ele é enorme. Para quem tem pouco espaço entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, portanto, ali pouquinho espaço, este pincel é gigantónico. Está a tocar na sofrancelha na maior parte dos olhos com que eu costumo trabalhar. Portanto, estão a perceber? Não é uma ótima opção para todos os tipos de olhos. Porque são olhos muito pequenininhos. Este pincel é absolutamente gigante. Mas ele é ótimo para quem tem, assim como eu, algum espaço até à sofrancelha. No entanto, vamos voltar à região make-up, porque eu adoro este pincel. E é o que eu recomendo sempre. É assim, se vocês já estão aqui há algum tempo, eu acho que às vezes estou a falar, tipo, estou-me a repetir. Mas, isto também é bom, porque vocês percebem que realmente é uma coisa que eu gosto. E que mesmo passado, é assim, eu lembro-me de falar deste pincel, talvez há dois anos atrás. Não sei, sinceramente não me lembro. Mas, eu sei que este pincel, este aqui já é o renovado, pincel renovado da Arja. E que eu acho que está ligeiramente melhor. Já vou explicar. Mas este pincel é, de facto, um pincel que eu aconselho muito, porque ele é bastante pequenininho. E ele é achatado. Ele é se esfumar, mas ele não é redondão por todo. De lado, ele é ligeiramente mais fininho. Estão a ver aqui no meu nariz? E porquê que ele é ótimo nesse aspecto? Porque, como ele é mais achatado assim, vocês conseguem encaixá-lo assim, ou seja, na horizontal. E conseguem trabalhar o vosso côncavo, se vocês têm mesmo uma pálpebra muito pequenininha. Se vocês têm uma pálpebra maior, vocês só viram, conseguem a mesma coisa que com este pincel. Só que, obviamente, ele não é tão fluido. Ele não vira tanto. Então, consegui ver? Ele não vira tanto quanto este, que é tipo um super molengo. Por isso, eu preciso sempre de dois, não é? Porque este aqui é demasiado expansivo. E com este, nós conseguimos controlar muito melhor. O que é que nós temos que fazer para este pincel sozinho funcionar? Ir buscar menos quantidade, espalhar, ir lá para cima, rodar, esfumar, mais esfumar, mais esfumar. E ele vai trabalhar exatamente a mesma coisa que este. Só que este, nós podemos ir buscar mais, que ele não vai marcar tanto logo de uma vez. É um pincel perfeito para todos os tipos de olhos, grandes ou pequenos. Porque ele, de facto, encaixa assim e vocês trabalham só mesmo ali. Ou encaixa assim e vocês trabalham assim. E depois, ele também é ótimo molhado para aplicar sombra assim. Eu, muitas das vezes, vou ser muito sincera, não trabalhando aqui para a Tânia, porque ela não me paga para isso. Mas, muitas das vezes, eu uso só os três pincéis que eu vou falar aqui neste vídeo da Tânia. Porque são mesmo pincéis super versáteis. Ela teve esse cuidado, percebem? Uma coisa é nós vermos uma marca que simplesmente quer vender. Outra coisa é vermos a Tânia que, realmente, quis criar os melhores pincéis. Os mais versáteis. E tudo o que os pincéis dela são, se eu posso pôr assim uma palavra, é versáteis. Porque eles dão para imensa coisa. Primeiro, porque são todos cerdas sintéticas. E, portanto, são plástico, basicamente, não é? E dão para, tanto produtos em pó, como produtos líquidos, como produtos cremosos, dá para tudo. E ela, obviamente, quis criar pincéis maravilhosos. E eu, muitas vezes, maquino-me só mesmo com estes três pincéis que eu mostrei aqui, que eu vou mostrar aqui. Eu faço, basicamente, côncavo. Vamos molhar o pincel, vamos aplicar a sombra, vamos esfumar mais um bocadinho e vamos retirar. Assim, sobrancelhas, preenchimento, obviamente que não. Mas ela também já tem um pincel de eyeliner, portanto, dá para preencher as sobrancelhas. Portanto, dá para fazer tudo agora, não é? Mas, voltando a este pincel, a diferença que eu reparei deste para o antigo. O antigo era assim, eu não sei se vocês estão a conseguir ver. Eu lhes me deixo-me pôr aqui. Assim, parece que este é mais pequenininho e este mais larguinho, estão a perceber. Mas, de facto, a diferença é muito mínima e, quando nós vemos assim, este faz simplesmente assim. E este faz biquinho e, não sei se me estão a explicar muito bem. Este pincel faz simplesmente redondo assim e redondo assim. Enquanto que este faz mais bicudinho e as cerdas são cortadas à medida que nós vamos subindo. Portanto, vão ser cortadas e vão sendo cortadas. Ele faz, tipo, assim, o côncavo perfeitinho. Enquanto que este não. É assim, cortado em cima e assim. O que faz com que ele encaixe muito melhor no nosso olho. Portanto, uma ótima melhoria, Tânia. E eu acho que funciona muito, muito bem. Recomendo mesmo muito este pincel. Recomendo muito os pincéis da Tânia em geral. Portanto, dá o link aqui embaixo. Tânia, vais ter que me pagar uma pipa de massa para eu estar a dizer isto, amiga. E, para terminar, eu acho que este pincel é mesmo o mais versátil. E vocês veem-me imensas vezes a usá-lo, que é este. Este pincel é um pincel de pó, de blush, de contorno, de iluminador. De tudo na minha vida. Eu aplico base com ele também, muitas vezes. Portanto, eu adoro este pincel. É mesmo. Este sim, da Arja Makeup, é o pincel que eu tenho em mais quantidade. Mais até do que este. Tenho mais pincéis destes do que deste. Porque ele, de facto, é mesmo muito, muito versátil. Eu consigo fazer contorno com ele. Eu consigo fazer, aplicar o blush. Seja blush cremoso, seja blush em pó. Lá está, porque eles, como são cerdas sintéticas, dá para todos os tipos de produtos. Ai, eu adoro este pincel. Portanto, aplico base com ele quando eu não quero um extremo acabamento. Quero uma coisa mais leve. Ele funciona na perfeição. Iluminador é ótimo. Nós usamos só mesmo aqui, um bocadinho. Como ele faz assim, curvinho. Eu uso só mesmo esta parte. Aplico iluminador. Nesta maquilhagem que eu estou a utilizar, que está nesse vídeo, eu utilizo este pincel. E em muitos outros, na verdade, ultimamente, ele está sempre comigo. Eu não largo este pincel. Ele é mesmo muito versátil. Então, vamos recapitular aqui uma maquilhagem completa. Nós precisamos de aplicar base. Então, aplicamos base com este, ou aplicamos base com este. Eu acho que este, em termos de base, dá os dois. Este aqui só dá natural. Este aqui dá tanto natural, quanto uma cobertura mais pesada. Este mais pesado é um bocadinho mais difícil, porque ele não tem força que este tem, né? Para fazer o peque, peque, peque. Mas para aplicar base, temos aqui duas opções. Para aplicar pó, temos aqui uma opção. Para aplicarmos blush, temos aqui uma opção. Para fazermos contorno, temos aqui uma opção. Para aplicarmos iluminador, temos aqui uma opção. Vamos para os olhos. Quero esfumar, temos aqui. Quero aplicar sombra, estamos aqui. Portanto, eu consigo fazer mesmo todas as maquilhagens com estes três amores. Não era um vídeo com o intuito de publicitar a marca, mas já publicitando, acho que vale muito a pena. Acho que a Anja merece, a Anja, a Tânia merece nós investirmos numa marca portuguesa. Ela é, assim, uma marca portuguesa e que ainda por cima teve o cuidado de criar produtos realmente interessantes e realmente bons, percebem? E a preços extremamente acessíveis. Desculpem-me lá que vos diga. Eu acho que vale muito a pena. E de coração vos garanto que com estes três pincéis vocês conseguem fazer a vossa maquilhagem completíssima. Se vocês quiserem ainda ultrapassar o nível hard, ela tem mais o pincel de eyeliner e tem o pincel também de detalhe pequenininho, fofinho, maravilhoso, que também adoro. E também tenho milhares. Mas, para fazerem uma maquilhagem completa, vocês só precisam mesmo de um pincel de base, de um bom pincel de esfumar e de um pincel de pó. Eu até me atrevo a dizer que com estes dois pincéis vocês fazem uma maquilhagem completa. Portanto, com a gama toda, vocês... tipo, o céu é o limite, gente. Agora, esquecendo aqui a marca, porque a minha intenção também não é fazer publicidade em extrema à marca, é falar-vos mesmo que o mais importante para vocês terem... Vocês não precisam de milhares de pincéis, tipo... Sara, né? Vocês não precisam disso, vocês não precisam... É assim, eles não estão aqui todos com os kits de pincéis, mas vocês não precisam disto tudo. Eu, efetivamente, preciso porque eu trabalho com isto. Eu sou uma maquilhadora, eu preciso de muitos pincéis para, obviamente, não ter que lavar tantas vezes os pincéis e quando tem, assim, muita coisa para fazer, eu consigo, basicamente, gastá-los todos sem ter que usar o mesmo pincel na mesma... Não é cliente deverante, não é deverante? Não. Mas, para uso pessoal, vocês só precisam mesmo de um pincel de base, de um bom pincel de base, de um bom pincel de esfumar, porque, às vezes, os pincéis de esfumar que nós temos... Por exemplo, este pincel, eu vou dar como exemplo, este é da Polié, eu gosto imenso deste pincel, mas não para esfumar olhos. Mas isto é o tipo de pincel que as marcas nos vendem com um pincel de esfumar. Grandão, gigante, nada maleável. Estão a perceber? Isto não é um pincel de esfumar. Isto aqui também não é um pincel de esfumar, porque ele não é maleável. Estão a perceber? E quando vocês têm um bom pincel de esfumar, a vossa vida muda. E eu não estou a dizer isto da boca para fora, porque eu realmente vejo a diferença que faz nas minhas formandas dos workshops. Depois destas dicas, depois dos pincéis certos, elas dizem, bem, eu não conseguia fazer, mas eu agora percebo que era por causa dos pincéis, ou que era por causa da qualidade das sombras. Mas 90% dos casos, aquilo que nós estamos a falhar é por não termos o pincel certo. E um bom pincel de esfumar faz mesmo diferença. Apostem, vocês merecem. Vocês também têm que vos dar um miminho a vocês próprias agora no Natal. Ainda por cima, a Arjan, ela tem pincéis cor de rosa, gente. Tem estas cores em preto, que eu gosto porque eu quero tudo igual. Vocês olham para o meu kit de pincéis e parece que são todas da mesma marca. São tudo marcas diferentes, mas eu quero sempre pretinho, com metal. Mas ela tem uns pinks, são super lindos, são super nice. Portanto, se vocês querem pincéis na piscina, super pindéricos, num pink, super choque, super lindo, vocês vão e ofereçam-se de presentes, porque vocês acessem. Mais do que comprar presentes para toda a família, convém para vocês, tá amigas? Ou então mandem alguém, assim, uma boca, assim, um link. Ai, enganei-me neste link, desculpa querida, é que eu estava a ver este pincel, até me apetecia comprar, mas é muito caro, não quero comprar, não sei se tu me queres. Não, just saying. Não é preciso muitos pincéis, porque nós fazemos uma maquilhagem incrível. É preciso, é bons pincéis. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais vídeos sobre pincéis, sobre dicas de pincéis, melhores pincéis, é óbvio que este vídeo não ficou com 3 minutos, não é, Sarah? Óbvio. Mas eu empolgo-me a falar de pincéis. É tipo, o meu amor são pincéis, gente. Portanto, se vocês gostarem, deixem um mega gosto para mim. Comentem-me aqui em baixo se vocês já conheciam estes pincéis. Se vocês acham que para além destes 3 há outro pincel que é mesmo mega importante ou se vocês concordam comigo que estes 3 dão para tudo. Sigam-me nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Sarah Ferreira Makeup. Muito obrigada por assistirem este vídeo até ao fim. Um beijinho muito grande e nós vemos-nos amanhã no nosso Nutilar. Tchau! 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 Tchau!